DRIP TO MY HOUSE, MY HOUSE, MY HOUSE, TAKE A DRIP TO MY HOUSE Boas pessoal, daqui quem fala o Alex e vimos aqui com mais um vídeo E desta vez vimos aqui com mais um vídeo da nossa série The Crooked Man Então pessoal, quero-vos dar umas explicaçõezitas aqui Que é, na segunda-feira eu não fiz vídeo de Harry Potter e os Talismas da Morte Part 1 Porque eu ainda não o comprei, eu ia para comprá-lo, mas não deu ainda Só mesmo este domingo é que vou comprá-lo Portanto, segunda-feira, esta segunda-feira contem aqui no canal com Harry Potter e os Talismas da Morte Part 1 Que eu estou muito ansioso para começar a série, mesmo muito, 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 muito E desculpem por ter trazido assim The Crooked Man Porque já está a ser um bocado repetitivo Porque o último meu vídeo foi The Crooked Man E agora bem outra vez The Crooked Man É um bocado chato, eu sei Eu já tentei gravar um de Minecraft e outro de League of Legends Só que não deram nada, nada, nada certo E então resolvi mesmo trazer The Crooked Man E vamos mais a continuar a história Ora bem, no último vídeo nós encontramos a Sissi, a nova personagem, uma rapariga lá e tal E agora nós temos que... basicamente não faço a mínima ideia Ora bem, vamos começar a checar todas as portas outra vez O que? Espera O que? Espera Cortamos o... o fio com os... com o... o cortas Ah! Foi aquele cortador de fios que nós arranjámos, lembram-se Agora nós... coisámos aquilo Hum... nada aqui, nada, nada Ah! Começando a ouvir Ora bem Nada, nada Nada, vamos ver aqui o livro A notebook A porta no quarto 107 Ah! A casa de banho do... do... do quarto 107 precisa ser arranjada E tem uma... uma chave nesta página Chave para o quarto 107 Ok, então vamos lá Quarto 107 Vamos procurar Ok, acho que este é o 107 Yep! Já está Vamos aqui Ora bem Deveu sair o 107 Ui! Olha! Deu para entrar na casa bem Tem aqui alguma coisa Oh não Oh não Oh sim, essa chave é uma chave Não repass Então Hum... uma... Uma fechadura Sabem aquilo que vocês... Ah... Ah... Para abrir a porta vocês têm que... Utilizar a fechadura e tal... Eu já nem sei Eu não dormi lá muito bem na última noite Portanto eu não estou lá muito bem Ah... ah sim Eu ouvi... Ah... Eu vi no jornal a mencionar... No jornal Que... Perceba de alguns... Reparos na porta Ah... então temos que arranjar isto? Não... não... não quero isto E também... hum... Percebrando... 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 Cigurettes... Nada... Ah... mas isto aqui não dá para fazer nada Deixa-me tentar isto aqui... Nada... Nada... Hum... Então onde é que iremos? Ah tal... Ui! Que gaspa... Hum... Então precisamos de alguma coisa? Antes de ir para ali... Vamos ver outra vez ali... Que tinha ali uma porta... Vamos cá ver... Não tem fechadura... Hum... Ouvi qualquer coisa... Está alguém a chorar lá dentro? Está alguém trancado ali? Eu deveria achar uma maneira para abrir isto... Ok... Então vamos focar aquela fechadura que estava lá... Vamos lá ver... O que aquilo faz... Acho que era aqui... Certo? Certo? Certo... Ok... Pega... Hum... Talvez isto resulte naquela... Porta sem fechadura... É... 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 Do mesmo... Same kind... É... Do mesmo tipo... Eu vou tentar... Ok... Vamos lá agora tentar... E vamos ver quem é que está lá preso... Ok... Vamos... Gravados... Tudo... Ok... Já está... Vamos aqui... Vamos tentar usar isto... Deu... Hum... 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 Tem aqui alguma... Coisa... Ah... Hum... Uma porta... Uma pequena porta que não abre... Parece que não tem... Fechadura... Hum... Sei lá... Phone... Nada... Nada... Esperem... Já repararam que isto aqui é mais claro que os outros... Hum... Isto parece um bocado solto... Stop it... Isto só acabou... Uhuuu... Abriu... Será... Será... Será que isto era o mecanismo do chão? Tem uma escada... E vai... Para baixo... É melhor eu ir conferir... Epá... Eu não gosto nada disto... Nada mesmo... Não consigo ver nada... Preciso de uma luz... Eu não tenho aqui um... Yup... Ixi... Gravar... Ora bem... Vamos aqui procurar o que tem para aqui... Empói-lo... Hum... Tem aqui alguém? Uma figura... Está ajoelhada no chão... Estás bem? Estás tracado aqui? Uou... 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 O quê? Estás bem? Uou... É um monstro... É um monstro... É um monstro... Hack... What the fuck... Isto é a capa de jogo... E é assim basicamente... Mantenha-te longe... Não venhas para a minha beira... Ui Jesus... What the fuck... E nem ia lá atrás... Como é que ele me pegou? Crap... É tipo... Porra... Merde... Estão a perceber... Deixa-me ir... Deixa-me ir... A banar... Chega off... Chega off... Chega off... Ufa... Conseguimos... Pan... Gas... Pan... O que... O que era aquilo? O... O pescoço dele estava todo... Torto... Não podia ser humano... Será que eu estou a ficar maluco? Aquilo... Não poderia... Não poderia ser real... Eu... Acho que só estou a... A ver coisas... Eu só estou muito cansado... É isso... Eu sinto-me... Doente... Eu pergunto-me... Ah... Se a Sissi está aí também... Ah... Ela encontrou o que estava à procura? Espera aí... Não... Save... Ok... Vamos lá ver... Onde é que está a Sissi? Sissi... 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 What the fuck is that, man? Isto foi a Sissi? Epa... Desculpem lá por não ter gravado isto... Epa... É aqui meu... David... What the fuck? Eu apanhei um grande açude... Porque aquilo foi um... Um barulho de repente... PUM! Jesus... Sissi... O que é que aconteceu? Eu fui até à window... À window... Oh my god... Eu fui até à janela... E o... E o chão caiu... O que é que eu devo fazer? Sissi... Sissi... Salta... É demasiado perigoso aí... Não... 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 Eu não posso... Estou a escorregar... E... E... Eu... Possivelmente não conseguiria... Fazer um... Um salto tão alto... Com... Com... Um buraco desta altura... Isto não é tempo para pessimismo... Isso... Isso vai... Cair também... Anda rápido... Anda rápido que eu apanho-te! Porque sou um homem! Ih jesus... Mesmo há tempo pá... IAAA! Ah não! Essa foi... Muito perto... Estás bem Sissi? Estás magoada? Sissi? Oh... Tadinha... Tanto me... Não! Tanto medo! Eu tava com... Não! Eu tava com tanto medo! Ah! Ah! Nunca mais! Eu não gosto... Eu não gosto... Do escuro! Porquê? Porquê eu? Eu? Ah! Está tudo bem, Zizi! Desculpa! Eu sei que estás assustada! Mas está tudo bem agora! Não chores! Ah! Desculpa! Eu estava assustada e confusa! Está tudo bem! Só estou contente por não estar ferida! Estavas à procura... Encontraste o que estavas à procura? Não! Ainda não! Não! Não estava no quarto onde nós estávamos! Eu pergunto-me onde poderá estar! Deve ser muito importante! Portanto... Se tu estás aqui a procurar sozinha... Pode sempre desistir disso! Não... Não estás a salvo aqui! Eu... Eu... Eu não posso desistir disto! Eu preciso encontrá-la! O que é... O que é exatamente? Desculpa... Por perguntar... Eu só... Estive-me a perguntar... Era um presente ou... É um presente... É um presente do meu namorado! É a coisa mais importante para mim! Antes da... Sem ser a minha própria vida! Ah... Eu vejo! Ah... Desculpa... Se eu fui rude! Eu vou... Procurar também! Estás à... Estás à procura de alguém, certo? Eu não... Não conheci ainda ninguém! Sei! Mas... Pode-me contar mais acerca dele? Ha! Bem... Eu não... Não sei nada também! Só sei que ele é um homem... Ser... Com cerca da minha idade! Ha! Tu sabes tão pouco pela pessoa que estás a procurar? Ha! Tu és um... Um... Homem estranho, David! Não, não... Não, não sou! Ha! Só tenho algumas coisas que eu... Quero lhe perguntar! E... Ha! Eu não sei... Como é que ele se parece? Ha! Estranho! Mas... Muito atencioso! Eu estaria muito bagoada se não tivesse aqui! Estou muito agradecida por ter-me... Salvado! Salvo! Quer dizer! Eu deveria ir! Ha! Tem cuidado, David! Até já! Vês-te por aí! Ah! Ok! Já podemos continuar! Vamos... Gravar! Mas é... Vamos continuar mais um bocadito! Então... Hum... O que é que é mesmo para fazer agora? É que eu não tenho a mínima ideia! Aqui... Ai não! Aqui foi onde viemos! Mas deixa-me ver se aquilo... Oh! Fuck me! Aquele está aberto! 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 O... Hum... A porta da cave está aberta! Esperem um minuto, pessoal! Lamento! Uh! Lamento, pessoal! A minha mãe telefonou-me! Tive que ir lá atender! Ai! Ok! Continuando! Holy! Shit! A porta da... Da cave! Está aberta! Será que aquele bicho saiu? É que se aquele bicho saiu... Estamos todos... Fucked! Espera... Lighter! Vamos a gravar... Este jogo é freaking scary! Deixa-me ver... Ah! Espera! Não! Espera! Aqui! Tem alguma coisa aqui! Uma chave de bronze! Vamos a sair daqui rápido! Não gosto nada deste ambiente! Vamos gravar outra vez! Aquele bicho! Anda por aí agora! Agora estou super cagado! Ok! Uma chave de bronze! Será para... Onde? Hum... Será que é para aqui? Não! Aqui já viemos! Deve ser para o bar! No outro lado! Eu não vou fazer mais cortes nestes vídeos porque... De repente pode aparecer sustos! E eu quero que vocês vejam! Yep! Chave de bronze! Tique um livro! Este livro parece ser descrito por um membro da... Da administração! A última página... Gina... Ele está ramblando... Não sei o que dizer! 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 Ahm... Ahm... Um brinde ao nosso... Ao nosso chefe... Que deixou os seus empregados aqui... De noite! Vamos beber toda a cerveja... Que temos! Pois é a única coisa boa que temos aqui! Ui, Jesus, tem muita coisa. A porta para o armazém, onde tem a comida, onde se guarda a comida, é longe do primeiro andar, certo? Is at the far end... Ah, não, é no fim do primeiro andar, certo? A senha na comida é muito estranha. Não, é muito estranha não, é muito estranha não é, crazy, yeah, crazy. Mas espera aí, não tem aqui mais nada, só mesmo para ver. Não. Sei lá, pode ter aqui umas chaves esconder nestas garrafas. Quê? Era, se eu bebesse aquilo, não sei o que, não sei o que mais, pegava fogo, qualquer coisa, assim, não sei. Não tem, nada. Hum. Então eu não faço a minha ideia, peraí. É, já agora arregato, mas o que é que nós conseguimos mesmo? Ah, a passcode. Passcodes. Precisamos de saber passcode, peraí. Mas, 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 peraí. Hum. Comer a stuff on the basement there, we're never having a fossilized. Then the crap made the place, it's impossible to grab. Put the basement on the thing in the book, it's up every month. What the hell is it? It's good for you, be sure as hell no test. Oh, whatever. Bro, we've got a here, toast for our futures. É que eu não entendi, praticamente, nada daquilo. Ah, sei lá, no fim do primeiro andar, este é o resto do chão. Achou nem ideia, mano. Oh, fuck me. Mas, tipo, eu vim aqui, por acaso, que eu li lá qualquer coisa sobre um livro que tinha para aqui, que abria qualquer coisa. Mas, isto, agora estou fúrgico. Mas que, aquele som, realmente aquele som. Aposto que o B está à porta. Eu estou tudo cagado. A, B, C, D, E, F, G2, H, G2, 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 O que é que diz aqui? Não tenho mesmo nada. Agora tenho que ter alguma coisa, não? Vou falar aqui qualquer coisa de livros e deu este som aqui, é estranho. Não haver depois disto tudo nada. Vou investigar tudo. É que eu estou neste momento todo cagado mesmo. Maxnik, vamos lá daqui. Oh fuck me. Está aí alguém? Está aí o padre moço, é o padre. Oh my god, estou todo cagado mesmo, todinho, 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 todinho cagado. Você não imagina o quão cagada que eu estou, mesmo, a sério. Vamos embora. Será isto? Ah, é isto que nós temos de conseguir abrir. Mas precisamos de um código. Pois. Qual é o código? Ok pessoal, acho que vou mesmo terminar aqui o vídeo. Depois no próximo episódio vamos encontrar o código. E vamos entrar naquela sala. E pronto pessoal. Se gostaram do vídeo, deem um like. E se gostaram bastante, favoritem o vídeo, que isso vai ajudar bastante a navegação do canal. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, de comentar e de visitar a SB Games. E pronto pessoal, termino aqui o vídeo. Fiquem bem. Fui. Fui. Fui.